Bom dia, todos. Bom dia, pessoal. Eu sou a Antônia. Bem-vindo à nossa aula de inglês. Comigo, professor Ed. Olá, Antônia. Olá, todos. Eu sou a Ed. Eu sou a Ed. Farei a moderação hoje nas aulas. Tudo o que vocês falarem aqui, eu passarei para a Antônia. Bem, nossa aula de hoje, nós vamos usar o nosso material de sempre. O caderno do aluno, né? Organiza lá o seu material bonitinho. Deixa organizado o seu lápis, o seu caderno. Não tem apostila? Dá um print na tela e organiza o seu material. Sempre começa a aula agradecendo aos professores. Na aula do sexto ano, eu já agradeci a produção aqui. Mas também eu vou falar um pouquinho da produção, porque vocês não sabem o trabalho que é feito aqui atrás dos bastidores para a imagem e as aulas chegarem até vocês. Fazem cinco... Acho que foram seis meses, né, Ed? Agora, dia 27 de outubro, o Centro de Mídias faz seis meses. No dia 27 de outubro, nós fazemos seis meses. Como que começou essa história? Eu sou professora da escola pública, nunca estive na frente, nunca estive num estúdio. E quem é que nos apoiou e nos ajudou e nos ensinou a trabalhar um pouco melhor? Foi quem? O pessoal do estúdio. Que nos ensinou que tem que olhar direto para a câmera, que a câmera que me filma, ela fica cruzada, fica à minha esquerda. A câmera que filma o Ed fica à direita. O som para a nossa voz sair limpa. Tem um comando ali, um aplicativo que eu não sei como é que chama, né, Ed? Um programa que se chama iTunes. Tem toda uma equipe aí trabalhando por vocês. Eu quero agradecer a quem? Ao Vinícius de TI, ele que cuida aí para a imagem, tudo chegar até vocês. O Marcos, que é o operador de mídias, ele que coloca o PPT na ordem, bonitinho. Para o diretor colocar no ar. O Carioca do Som. Gente, ele é marrento, hein? E ele deixa a nossa voz bonita. O som para chegar bem legal até vocês. A galera de Libras, que sofre muito com os professores de English. Que a gente esquece e fala inglês o tempo inteiro, às vezes. Então, o Sidney e a Gislaine. Thank you so much. Os Câmeras Mans, o Clausino, o Belo, o Paulo, o Anderson. Os dois meninos que estão aqui, que eu esqueci de perguntar o nome deles. Muito obrigada. Ao diretor, o nosso principal. Gente, vou contar uma coisa. Minha primeira aula foi com esse diretor. Eu achava ele tão bravo. Quando ele me falou, está certo o GC, eu falei, não sei nem o que é GC. Ele fechou uma cara assim, eu falei, meu Deus do céu, parece a minha diretora. Brava. Mas ele não era nada disso. Bem legal o nosso diretor. Tanto é que a gente manda o Ed de vez em quando conversar com o nosso principal. Brincadeira, gente. Então, nós gostaríamos de agradecer a toda essa equipe de funcionários que estão aí trabalhando para que a imagem, o nosso sonho, a nossa qualidade cheguem até vocês. Então, aqui na nossa frente, tem toda uma equipe trabalhando. E não esqueci de falar das meninas produtoras. O nosso sonho de consumo da escola. Gostaria de ter uma produtora. Elas colocam, elas mandam a aula para a gente, às vezes, 11 horas da noite, 10 e meia. O material chegou, dá uma olhada, vê se está tudo certo. Providencia o nosso flip chart, as canetas, deixa tudo no ponto para a gente. São sempre atenciosas. Tem algum errinho, às vezes, para mandar um e-mail para a empresa para corrigir, dar um trabalho, elas corrigem aqui na hora para a gente. É um pessoal. Muito obrigada a Marília, a Lívia, a Tati, a Patrícia. Quem mais? Esqueci alguém? A Adriana, meu irmão. Não lembro. Olha lá as meninas. Obrigada, meninas. Thank you very much. E aqui, gente, nós estamos sempre trabalhando para fazer o melhor para vocês. Ok? Vamos começar a nossa aula? Sure. Vamos ler as habilidades? Vamos lá. Habilidade número 13, organizar texto em unidade de sentido, dividindo em parágrafos ou tópicos e subtópicos, explorando as possibilidades de organização gráfica, suporte e de formato do texto. Explorar o caráter polissêmico de palavras de acordo com o contexto de uso. Number 20. Empregar de forma inteligível o verbo modal para descrever habilidades no presente e no passado. Number 23. Reconhecer a variação linguística como a manifestação de formas de pensar e expressar o mundo. As reading strategies são skimming, scanning, cognates and others. Muito bem. Então, para começar a nossa aula de hoje, vamos fazer aqui um review da aula, certo? Bonitinho. O que nós vimos na aula passada? Have you ever experienced a natural disaster? Você já presenciou, experimentou um desastre natural? E depois, né? It was about accidents and natural disasters in state of São Paulo. Foi o texto que nós lemos que falava sobre os desastres naturais no estado de São Paulo. They are associated... Quais são as causas desses desastres naturais? They are associated to landslides, floods, fast erosions and storms. Elas são associadas a desmoronamentos, enchentes, erosão rápida e tempestades. Então, esses foram o tema da nossa aula passada. Aqui, o diretor vai colocar um link do caderno do aluno para você dar um print se você não tiver. Não esqueça que o nosso BIMES está terminando para você organizar. Então, let's start our class. Vamos começar a nossa aula. E hoje eu tenho uma surpresa para vocês. Tenho uma surpresa para vocês. Aqui nós temos uma pergunta. How can we help to prevent floods? Como podemos ajudar a prevenir enchentes? Então, pensando na sua comunidade, pensa no seu entorno, nós vamos responder lá no chat. Pode colocar lá para mim, por favor. In my opinion, we can. Na minha opinião, nós podemos. O que nós podemos fazer para prevenir as enchentes? You have one minute. Você tem um minuto. Respondo in English. Não sei a palavra que cabe ali. Não tem problema. Responda in my opinion, we can. E coloca a última palavra em português, que até o final da aula você vai conseguir responder melhor essa pergunta. See you later. Te vejo daqui a pouco. In a foggy state Surround a limbo goes, but you're still alive There's no time to wait It is time to let a fire We are in the darkest time Legenda Adriana Zanotto 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 Então vamos para a próxima tela, por favor, diretor. Nós temos três perguntinhas básicas que eu acho que vocês estão craques para responder, né, Ed? I think so. Até tirei lá a parte da resposta porque eu sei que você já sabe. Primeira, first, what is the title? Qual é o título? Two, what is it about? Sobre o que é? What kind of text is it? Que tipo de texto é? Então você tem um minutinho, vai ficar lá no texto primeiro, tá? Depois o diretor passa para as perguntas e você coloca no chat as três perguntas, as três respostas juntas para ajudar o Ed, ok? See you later. Te vejo daqui a pouco. Tchau. 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 Muito bem. Tem gente que conseguiu dar três respostas, tem gente que conseguiu dar duas, tem gente que conseguiu colocar uma resposta completa. Don't worry, não se preocupe. Depois da aula, você vai lá e tenta responder todas e checa a sua resposta, ok? E aí, Ed? Aí as minhas respondeu, o título, How we can prevent floods. O assunto, ela respondeu floods e a terceira respondeu imagem. Agora vamos ver se tem alguém que colocou um pouquinho mais diferente. Aí a Isabela colocou a mesma coisa também, How can we prevent floods. Gente, toma cuidado aí, Ctrl C, Ctrl V, hein? O Gustavo também, How can we prevent floods? E a dois, ela colocou prevent floods. Aí o Felipe respondeu, ele colocou as três e a terceira ele conseguiu responder. Ele colocou que é um texto informativo. Muito bem. Então vamos colocar a resposta ali para vocês darem um print. What is the title? Qual é o título? It is How can we help to prevent floods? É sobre como nós podemos ajudar a prevenir enchentes. What is it about? Sobre o que é? It's about how to prevent floods. É sobre como prevenir enchentes. What kind of text is it? Que tipo de texto é? It's a poster. É um poster. Então vamos voltar lá no texto, por favor, diretor? Por favor. Título. Olha lá, está em azul, gente. Era só você copiar ali. O assunto, você poderia olhar a imagem e você ia verificar que é o assunto que nós já estamos falando há um bom tempo na aula. Ou então pegar as palavras cognatas e verificar. E a última pergunta, que era qual é o gênero de texto? Se você lembra na fonte, é só você olhar a fonte que ela tem a resposta ou o formato do texto. Esse formato de texto a gente sabe que é um pôster. Aqui em português a gente fala cartaz. E também assim, o que o Felipe está respondendo, ele está certo, porque ele está pensando na aula de português. Porque tipo a gente tem lá argumentativo, dissertativo, informativo. Então quando a gente pergunta tipo, ele está certo mesmo, Felipe. Que é o gênero, é o texto. A bula do remédio, o cartaz, aí é gênero. O tipo são só aqueles cinco, né, Antônio? Isso, ok? Então nós já fizemos o skimming, bonitinho. Agora nós vamos fazer o scanning, que é a leitura mais detalhada do texto. E que precisa do quê? De um pouco mais de atenção. Lembra das estratégias que eu ensinei? Pega uma palavra lá da pergunta e procura lá naquele texto. E aí você só vai achar o sujeito da pergunta, põe na resposta, o verbo da pergunta na resposta. E aquela palavra-chave que você perguntou, achou na pergunta, você vai lá no texto e localiza. Ali vai estar a resposta, ok? Então pode pôr a pergunta para mim, por favor. Na primeira, vocês vão procurar a palavra prevent flogs. Então você vai lá no texto e procura aquela. Na segunda, você pode procurar builds ou houses, né, ou courses of water. Que ali vai, aí essa dois requer um pouco mais de vocabulário, tá gente? Então a primeira pergunta é, how can you help to prevent flogs? Como podemos ajudar a prevenir enchentes? Dois, can you build houses over courses of water? Nós podemos construir casas nos cursos de água? Então nós vamos para o texto, tá? Você vai procurar essas duas questões lá no texto. E aí nós voltamos para essas perguntas e vocês terão um minuto para localizar a resposta e dar a resposta completa, ok? Tá? See you later, te vejo daqui a pouco. E aí E aí E aí E aí Eu agora, gente, vai ficar... Vocês perceberam que vai ficando um pouco mais difícil no final do bimestre? No final do ano, né? Porque aí a gente já sabe que você criou um vocabulário e começa a exigir um pouquinho mais. Então vai precisar o que de você? Um pouco mais de atenção, ok? O que que eles responderam, Ed? A maioria respondeu, we can... A segunda respondeu no, né? Então, eu podia colocar no, no e can't, mas tudo bem. E a primeira que eu colocar... A Mel respondeu, we can... We don't throw trash on the ground. A Gabriela, don't... Aí acho que ele quis o build. Don't build irregular constructions along streams. E o Josué, ele fez aquele jeito legal, ele respondeu as duas de uma vez. Ele respondeu também, don't build irregular constructions along streams. E a segunda respondeu, no. Bom, agora nós vamos para a resposta, para você dar um print ali na tela. Pode colocar para mim, por favor. However, how can help to vent floods? We can't, né? Olha, você vê o verbo can, nós já trabalhamos o can, que significa habilidade, capacidade. Nós podemos, o que que nós podemos fazer para prevenir as inundações? We can't build irregular constructions along streams. Nós não podemos construir construções irregulares pelos rios, riachos. Still houses over courses of water. Casas inclinadas em cursos de água. Or through trash on the streets or in water courses. Ou jogar lixo nas ruas ou em cursos de água. Então, isso são as maneiras que nós podemos fazer para prevenir aí a inundação. E a dois? Can we build houses over courses of water? Podemos construir casas nos cursos de água? Essa daí, gente, está na cara, né, Ed? Nem precisa procurar no texto. Olha, lá no texto está assim, ó. Can you? Aqui eu não vou colocar o resto, tá? Vou dar a resposta na negativa. Gente, matéria fácil do sexto ano. No sujeito da pergunta, eu estou perguntando você. A resposta vai ser I. Né? Ou então, aqui o I. Nós. Você pode estar perguntando vocês ou você. O auxiliar da pergunta vai ser o da resposta. Se ele está na negativa, eu posso fazer a junção can't. Ou a forma mais culta, cannot. Certo? Era assim que vocês poderiam responder, tá? Então, não esquecendo. Auxiliar da pergunta, auxiliar da resposta. Verbo da... Sujeito da pergunta, sujeito da resposta. Tá? Então, vamos lá para a segunda, por favor. Can you build houses over courses of water? No, we can't. Oh, certo. Antônia, deixa eu só fazer uma coisa. Eu traduzi errado, stilt house aí. A tradução de stilt house é palafita, né? Palafita, é. Aprendi nessa aula o que é palafita. São aquelas casas, né? Construídas com... Em áreas de alagamento, né? Ah, isso. Que eles constroem, geralmente, em cima, né? Da água. Coloca aqueles pilarzinhos, né? Isso. Pilarzinhos vão, pilares, né? Bom, então, vamos para a nossa próxima tela, por favor. Aqui, gente, nós temos o texto. Ele está lá na página 47 do Caderno do Aluno. É o mesmo texto. Eu só ampliei ali, tá? É um pouquinho a definição do que é inundação, ok? Floods are influenced by natural phenomena. Enchentes são influenciadas por fenômenos naturais. Like rains, hails and storms. Como chuva, tempestade, granito. Granizo. Granizo e tempestade. É, granito está um pouco perigoso. Então, não. Granizo, né? Granizo e tempestades. However, human interaction with the environment can also influence its occurrence. De qualquer forma, a interação humana com o meio ambiente também pode influenciar sua ocorrência. Them, we have to prevent them. Então, nós temos que prevenir. Como? Não jogando lixo, não construindo, e partes, né? Em... Irregulares. Cursos de água, né? Sim. Que aí não vai ajudar muito a gente. Bom, agora nós temos um minuto de interação também. Vamos lá pensar na sua comunidade. Pensa na sua comunidade, no entorno que você vive. E eu tenho duas perguntinhas para fazer para vocês. E não esqueçam, ó, sujeito da pergunta, sujeito da resposta. Verbo da pergunta, verbo da resposta. Tá certo? O diretor vai colocar a pergunta ali. Is your community affected by floods? A sua comunidade é afetada por enchentes? Tem enchente aí na sua redondeza? True. Are there many regular constructions in your community? Há muitas construções irregulares na sua comunidade? Então, você tem um minutinho para responder isso aí. Tá certo? Si, o Leiro, eu te vejo daqui a pouco. O Leiro, eu te vejo aqui. O Leiro, eu te vejo aqui. A maioria respondeu que não, né, Ed? Não. Então, aí tem o... A Natália respondeu no, can't, mais ou menos aí, né, tal. E a dois era para not very. Aí tem que fazer umas correções aí. Mas ela tentou, pelo menos, colocar a saída do yes ou no, né? Parabéns aí. É, eu fico feliz por eles porque na minha região acontece muita inundação no verão, né? Aqui na tela nós temos várias possibilidades de resposta, tá bom? Põe ali para mim, diretor. Sim, minha comunidade é afetada por enchentes. Não, minha comunidade não é afetada por enchentes. A dois. Há muitas construções irregulares na sua comunidade? Yes, there are many regular constructions. Sim, há muitas construções irregulares. O many foi eu que coloquei ali, tá? Ah, desculpa, sorry. No, there aren't regular constructions. Não, não há construções irregulares. Gente, essa aí é a estrutura que vocês poderiam. Poderiam dar outras respostas como resposta curta, tá? Mas ali está a resposta completa. A próxima pergunta, por favor, diretor. Are there water courses in your community? Há cursos de água na sua comunidade? Are they clean? Eles são limpos, elas são limpas. Quatro. Do you consider your community prepared to face natural disasters? Você considera a sua comunidade preparada para enfrentar desastres naturais? Se você responder que sim, why? Por quê? Se você responder que não, why? Por que não, tá? Então, partindo do mesmo pressuposto da aula anterior, da questão anterior, tenta dar a resposta completa, né? Faz um forcinho aí. Se não der, dá a resposta curta mesmo, tá? Mas no, yes, não é resposta curta, tá bom? See you later, eu te vejo daqui a pouco. E aí Teve uma professora que eu perdi o nome, ela falou assim, não está na página 48, está na página 47 esse exercício. No finalzinho ali da página, está escrito página 47. Já está ali no PPT o número da página, ok? Mas, thank you so much, muito obrigada. Esse exercício aqui, tinha várias possibilidades de resposta, né Ed? Sim, olha só. O que eles responderam? Vamos falar as respostas completas, né? Porque tem muita gente que explodiu yes or no. Antes disso, eu queria falar da Amanda, que ela respondeu da pergunta anterior, mas achei muito legal a resposta dela. Ela colocou, yes, in every time it rains, fills up a lot. E toda vez que enche, ela colocou enche muito, mas esse fills up podia mudar aqui, né? A Isabelle respondeu que na 3, no, in my community, there aren't water costs. Não tem o curso de água na comunidade dela. E na 4, o Gabriel respondeu, yes, my city, there is for preparation. A gente poderia colocar, there is preparation in my city, alguma coisa assim, mas está ótima a resposta aí. O Juan Almeida respondeu a 3, yes. Yes, né? A primeira parte. E a segunda, no, they aren't clean. E a 4, ele respondeu, no, because they haven't a good structure. Tentou, it's wonderful, tentou responder em inglês. Ótimo, maravilhoso. Vamos pôr as respostas, por favor? Então, as possibilidades de respostas ali, gente. Há cursos de água na sua comunidade? Yes, the watercourses, I'm sorry, vou começar ali de baixo. Yes, there are watercourses. Sim, há cursos de água. No, there aren't watercourses. Não, não há cursos de água. A segunda, are they clean? Eles são limpos. The watercourses are clean. Os cursos de água são limpos. Os cursos de águas não são limpos. Há quatro. Do you consider your community prepared to face natural disasters? Você considera a sua comunidade preparada para enfrentar desastres naturais? Why? Por quê? Yes, I consider the community prepared. Sim, eu considero a comunidade preparada. No, I don't consider my community prepared. Não, eu não considero a minha comunidade preparada. Já deram print, galera? Espero que vocês tenham dado. Esqueci de falar que nós temos uma surpresa hoje, né, Ed? Eu também não sei o que é essa surpresa, Antônia. Tudo bem. Hoje, pessoal, nós vamos fazer uma coisa que nós vamos... Eu amo inglês. A gente trabalhou geografia, ciências, e hoje nós vamos trabalhar o quê? Math. Matemática. Vou embora, vou chamar o Jonas, então. Vai chamar o Jonas? Pode passar mais uma tela, por favor, diretor. Mais uma. Pode pôr esse aqui na tela. Olha o que nós temos aqui, gente. Uma coisa que eu amo. Gráficos. Ele está na página page on 47, página 47. Nós temos um bar graph, um gráfico de barras. Sabe aquelas perguntas que eu fiz anteriormente? Então, estão ali, né? E foi feita uma pesquisa no caderno do aluno, e aquelas perguntas foram colocadas num gráfico de barras. Azul. Vocês perceberam ali a barra azul? A primeira. The community is affected by floods. Então, no primeiro gráfico ali, é a porcentagem de comunidades afetadas pelas inundações. A segunda é constructions. São as construções. There are irregular constructions, né? Se tem construções irregulares, tá certo? A terceiro bloquinho ali de gráfico de barras é o work courses. É o curso da água. E a última é community. É a comunidade. Deu para dar uma boa olhada, né, Ed? Sim. Quem está com o caderno do aluno, acompanha aí o caderno do aluno. Será que eles sabem fazer análise do gráfico de barras? Olha, Antônio, é aquela coisa, né? Todo ano a gente fica, a gente escuta naquela reunião do SARESP, né? Que os alunos precisam aprender a mexer com gráfico, né? Ler gráficos. E aí o professor de inglês está ajudando o professor de matemática. Então, a gente quer chocolates para os professores de matemática. Agora quem está ajudando aqui, hein, gente? Bom, então agora nós... O diretor vai colocar ali a tela para mim do exercício. Vocês estão vendo que eles estão pedindo para você completar aquelas lacunas com a porcentagem que está lá no gráfico. Então, eu não vou dar a tradução agora. Você vai fazer o quê? Você vai pegar uma palavra ali da questão e você vai verificar, por exemplo, uma palavra importante. Eu acho que talvez seja flawed, né? Affected by flawed. Eu vou lá no gráfico e eu procuro uma palavra que está lá na 1. Na 2. Percentage, né? Irregular constructions. Eu acho que na 2 seria a palavra-chave construção irregular. Na 3, eu acho que seria community prepared, né? Será que está falando da comunidade? Então, você vai voltar lá no gráfico de barras e você vai olhar ali aquelas perguntas e vai completar com a porcentagem, tá certo? Como assim, teacher? Eu não entendi, né? Mostra aqui para mim, por favor. Então, a primeira ali está falando de flawed. Então, eu tenho que procurar aqui, qual é o joguinho do gráfico aqui que fala sobre inundação. A segunda, construção irregular. Qual é a parte aqui que fala sobre construção irregular? A terceira, qual é a parte daqui que fala sobre a construção preparada, que a comunidade está preparada? Vou nesse bloquinho e verifico aqui a porcentagem, né? E coloco ali a porcentagem daquilo que está falando na questão, tá certo? E vamos verificar aí a análise do gráfico. Vamos verificar se vocês estão bons, né? Se eu ler, eu te vejo daqui a pouco. E vamos verificar se vocês estão bons, né? E vamos verificar se vocês estão bons. E vamos verificar se vocês estão bons. Como eu sei que vocês amam matemática com o professor Jonas, eu sei que vocês acertaram tudo. E aí, vamos ver se eu menti? Ó, o Jonas e a Leia estão de parabéns aí. Não sei, né? Não sei se está certo, mas vamos lá. O Matheus, ele respondeu daquele... O Matheus e a Welling, elas responderam daquele jeito que a gente gosta. Responderam tudo de uma vez. Então, a Emily também. E o Josué também. Olha só. Pergunta de matemática, eles responderam de uma vez, né, Antônia? Eles responderam 60%, a primeira, 60%, a segunda, 30%, a segunda, 70% e a terceira, 85%. Olha esse povo, está bom de matemática, hein? Sim. Congratulation, Jonas. Pode colocar a resposta, por favor, diretor. Olha a primeira. A primeira, 60% dos estudantes disseram que as comunidades são afetadas por enchente. A segunda, the second, 70% é a percentual de construções irregulares. A terceira, 85% dos estudantes consideram suas comunidades preparadas. Muito bem. Então, esse daí, vocês estão muito bons de matemática. O que nós vamos fazer agora? Eu vou, já que vocês não estão jogando, eu vou mostrar um game que eu preparei para vocês. Isso daqui é uma canjinha. O Marcos, hoje, eles serão vocês. Olha só, vamos ver se o Marcos está representando a equipe do Centro de Mídias do estúdio. Ele vai colocar o game, né, Marcos? E ele vai responder as questões. Vamos ver se eles vão acertando. Ele vai dar ali, eu vou fazer a tradução e você vai colocando a resposta ali no chat, tá bom? E a gente, vamos avaliar o Marcos. Hoje, o Marcos será avaliado aqui. Vamos ver se ele assistiu as aulas do 70th grade, se ele assistiu a aula do sétimo ano. Pronto, Marcos. Pode ser? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou ler a pergunta, vocês colocam ali a resposta e o Marcos vai colocar a resposta dele. A gente, nós vamos verificar se o Marcos acertou, tá bom? Vamos, let's start. Vamos começar, Marcos. Desastres naturais na história do mundo. Primeira pergunta. Qual desastre natural aconteceu na China em 1931? Flood, earthquake, enchente ou terremoto? O pessoal tá respondendo earthquake aqui. Tá dividido earthquake e flood, Antônia. Agora a maioria tá com flood. Vai lá, Marcos. Vamos ver o que o Marcos achou. Ó, congratulations. Isso aí. Escreva as palavras, gente. Não coloca suas letras. O que aconteceu no Haiti em 2010? Tempestade eletromagnética. Terremoto. Desmoronamento. Presta atenção na imagem ali, pessoal. Earthquake aqui, o Iago. Tá bem rápido o chat agora. O pessoal acordou, Antônia. Landslide, notícia. E aí, o que será a resposta do Marcos? O João Vitor, landslide. Ele colocou earthquake. Olha, Marcos, tá um aluno aplicado na aula. Agora vem a hora do bônus. Vamos ver se o Marcos é bom, hein? Ah, não. Onde um oceano, um terremoto oceânico e um tsunami aconteceram em 2004? Brasil, USA, and a outra eu não consegui ver. Brasil, Estados Unidos. E a próxima... O pessoal tá respondendo USA, Antônia. USA, será? Eu acho que é Índia. Ah, de baixo aqui não dá pra ver. Índia. Ah, será? Olha o Marcos, hein? Muito bem. Não sei não, acho que eu vou colocar o Marcos pra dar aula no meu lugar e eu vou sentar ali. Ah, Índia. Ó, acho que agora é o bônus. Vamos ver se o Marcos é bom de memória. Agora ele tem que achar ali onde tem a maior pontuação ali pra ganhar o bônus. Nossa, eu já tô tonto, Antônia. Hoje eu de manhã e o Marcos acertamos. Ah, vamos... Ah, Marcos! Êêêê! Congratulê-tons! Ganhou 200 pontos. Tem mais uma. Qual o desastre natural aconteceu nos Estados Unidos de 2005? O furacão Katrina? O furacão Katrina? O furacão Galveston? O furacão Galveston? O furacão São Calixto II? O furacão São Calixto II. O pessoal tá esperando a Katrina aqui, hein? Katrina? Será que o Marcos vai acertar? Oh, wonderful! Não sei se ele acertou também. Ah, Marcos! Menino, nota 10, hein? Exatamente. Passou já o Marcos. Ó, tá representando bem, hein? Exatamente, ó. 617 pontos. The last one. A última. When did the landslide happen em Rio de Janeiro? Quando os moronamentos aconteceram no Rio de Janeiro? 2000? 2000? 2011? 2013? 2013? E aí? Eles estão entre o B e o C, Antônia. E agora, hein? Ó, a matéria da aula, hein? Acho que foi umas duas aulas atrás, hein? Alguém colocou 2014 aqui, 2014. Não tem essa opção. E aí? Tudo bem. Eita! Será que acertou? Wonderful! Nossa, eu acho que o Marcos estourou, hein, gente? Vamos... O pessoal coloca um emoji de aplauso para o Marcos aí no chat. É, muito bem. Olha o nosso campeão aí, hein? Vamos aplaudir o Marcos, hein, gente? Tudo bem. Caiu a pontuação, hein, Marcos? A pontuação está aí. Então, pessoal, esse é o game que eu preparei para vocês, tá certo? Todas as aulas vai lá, eu deixo o link do game para vocês. Agora, tem no finalzinho para vocês criarem aí uma pesquisa falando sobre as construções da sua região. Use a página 48, troque ideias e informações e depois você construa aí um textinho e compartilhe com a sua sala, ok? Hoje, nós trabalhamos estratégias de leitura, né? Vimos sobre desastres naturais, né? Continuamos com o mesmo tema. E no final da nossa aula tem a avaliação da aula de hoje, ok? Quer acrescentar mais alguma coisa, Ed? Acho legal colocar de novo o link do game aí, em alguns segundos, só para eles darem um print, Antônia. E é isso, thank you very much. Vamos aí colocar o link do game para o Parabenizando Marcos. Marcos, tem um monte de aplausos para você, hein? Thank you so much, Marcos. See you. Bye, bye. Have a nice day. See you. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura.